Bom dia pessoal, aqui em Parnamirim Saindo pra Natal, Natal não, mas Parnamirim, pra casa mesmo Achei aqui um local pra cortar o cabelo, fazia dois meses que eu não cortava o cabelo Não tava nem me conhecendo mais Agora tudo ok Pegar aqui a BR-101 Pegar a marginal da BR-101 aqui Pegar a BR-101 Eu vou pegar aqui o caminho pra São José de Mipibu Pra mostrar pra vocês aqui uma novidade que é aqui em Natal Nessas obras que fizeram Desses viadutos aqui pra melhorar o acesso Melhorando o acesso pros dois lados de Parnamirim E retornos também Porque ficava aquele sinal de três tempos E terminava Ficando um trânsito de carro muito grande Aí fizeram essas melhorias aqui E fizeram umas trincheiras também Eu acho que são duas trincheiras Eu chamo de trincheiras, né? Que o retorno fica por cima e por baixo passa via Principalmente na BR-101 Eu tenho uma aqui no caminho de São José Eu vou passar por uma dessas pra mostrar pra vocês Essas trincheiras Eu vou passar por cima e vou passar por cima Esse muro aqui da frente é onde tem a festa do boi Todo ano tem a festa do boi Fica aqui na cidade de Parnamirim Ó, gasolina 365 Aqui em Parnamirim Uma saída aqui pra BR Pronto, pegamos a BR Dez horas e vinte e seis minutos Aqui em Natal hoje Aqui em Parnamirim É o costume de falar Natal, né? Eu morei muitos anos em Natal E Parnamirim é a cidade colada Tudo junto Então tem bairros de Parnamirim Que a maioria das pessoas Todas trabalham em Natal Vão pra Natal Muitas voltam também em Natal Agora estão morando em Parnamirim Às vezes O título tá no nome da casa da mãe Ou de uma outra casa que a pessoa morava Aqui tem um radarzinho 60 Não sei se esses radars ainda estão funcionando Dá uma pequena pausa aqui Então esse Esse bem adulto aqui Também é uma coisa nova, né? Um dos últimos a serem entregues Acho que esse aqui foi o penúltimo Antes fazia um retorno aqui Era sinal de três tempos Não demorava um pouco Congestionava Bastante Nessa BR aqui Aqui é o caminho de João Pessoa Aqui a gente vai pra João Pessoa Recife Alagoas Tudo na cidade de Parnamirim Rio Grande do Norte Parnamirim também conhecida como Trampolim da Vitória Na Segunda Guerra Daqui os americanos partiam pra África E os brasileiros também, né? Aqui teve um encontro do Se não me engano O general O presidente Roosevelt Na época Com Getúlio Vargas BR-101 Pegando a direita aqui Sai ali no atacadão Então a novidade, pessoal É isso aqui, ó É, aqui não ficou bem uma trincheira No outro lugar ali ficou São esses viadutos assim por cima E a BR passando por baixo Isso não era uma coisa normal Não se tinha aqui na tal Então pra facilitar o retorno E o fluxo de carros Fizeram esse Essa trincheira Não deixa de ser uma trincheira Logo aqui em frente Já vai ser São José de Mipibu Vai ter um retorno lá na frente Que eu vou montar Isso aí, pessoal Vou dar uma parada aqui no vídeo Se tiver perto do retorno Eu começo de novo a gravar Aqui é só BR Aqui é só BR Então é isso Pegar aqui o retorno Já estamos aqui em São José de Mipibu Essa pequena filmagem Pra vocês aqui Da BR-101 No Rio Grande do Norte E aquelas trincheiras ali Que pra gente aqui é novidade Em outros estados Isso é uma coisa comum Já tem Mas aqui no RN É uma novidade Mas aqui no RN Vamos lá. Tem um carrinho ligeiro aqui atrás, deixa eu passar para o lado direito. Renaultzinho Clio aí, vem puxando. Vou pegar aqui à direita, bairro de Cajupiranga. Aqui nessa estrada a gente sai lá em Pion. Um Pion que já fica perto da Praia de Cotovelo. Aí você já pode ir para Cotovelo, Piranji, Itabatinga, Búzios, as Lagoas de Arituba, Carcará. Aqui é uma RL que deixa, vai em direção a essas praias. Bairro de Cajupiranga, Parnamirim. Rio Grande do Norte. No início aqui eram só terrenos. Eram os lotes, terrenos, hoje já está tudo habitado. Já tem mercadinhos, farmácias, pequenos restaurantes, posto de gasolina. Então, vamos lá. Fazer aqui o retorno. Isso. Agora estamos indo, saindo de Cajupiranga para Nova Parnamirim. Nova Parnamirim. Bom, recentemente eu saí aqui desse lado esquerdo, peguei em frente. Recentemente fiz uma filmagem, saindo aqui dessa rua do lado esquerdo, indo ali para a Compab e para os condomínios. Então, já tem bastante vídeos daqui para frente. Não tem necessidade de filmar. Beleza pessoal, um abraço aí, qualquer coisa de Natal que vocês tiverem interesse em conhecer, pedir para filmar, deixa aí nos comentários. Se você gostou, vai aí, dá um like, se inscreva no canal. Beleza? Um abraço a todos. Tchau.